Lara Margarida é estudante do curso de fisioterapia. Natural da cidade de Codó, é frequentadora assídua da biblioteca da faculdade. Prefere consultar o livro impresso em vez de conteúdos de internet. Porque eu tenho certeza do que eu estou lendo no livro. Já na internet, eu não tenho tanta certeza nos sites que eu estou lendo, porque muitas vezes eles botam informações erradas no site, não tem referência nos sites de internet. Já no livro, não. Eu tenho certeza daquilo que eu estou estudando. E é isso. Lara também conta que não tem dificuldade para localizar o livro desejado, embora a biblioteca disponha de milhares deles. O material é todo catalogado e o acesso facilitado através do computador. Essa organização do acervo, entre outras atribuições, é feita pelo profissional bibliotecário. Leandro Santana é o bibliotecário responsável pela Biblioteca da Faculdade de Ciências e Tecnologia do Maranhão. Junto com seus auxiliares, ajuda de modo a facilitar a vida de estudantes, professores e todos os usuários da biblioteca. 12 de março é comemorado no Brasil o Dia do Bibliotecário. Profissional formado na área, Leandro se diz realizado. O bibliotecário, ele não é o guardião do livro. O bibliotecário é o agente da informação. O bibliotecário é aquele profissional que armazena os conteúdos, disseminam os dados, para que os usuários de uma biblioteca, de um centro de informação, possam transformar esses materiais em conhecimento. Legenda Adriana Zanotto